Aqui pessoal, fazendo esse vídeo curso aqui no canal EdinaldoTV, mostrando os estudos do canal Edinaldo Desenhos O qual sou proprietário e dono do canal Edinaldo Guilherme Desenho ou Edinaldo Desenho? Simplesmente Edinaldo Desenho Inscreva-se também lá no canal Também aqui o canal EdinaldoTV Estou vendo aqui o pequeno estúdio, aqui a luminária Aqui o suporte para filmar O pequeno estúdio Aqui vai ser o próximo desenho, a próxima arte É um vídeo curto Fiquem todos com Deus, feliz ano novo, atrasado, mas está valendo Um abraço a todos vocês inscritos do canal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo